Olá amiga linda, tudo bem com você? Eu de novo, Vanessa de Oliveira, aqui contigo para mais um papo sincero, magnético e com dicas para deixar a sua vida muito melhor. O dia de hoje, amiga, é uma dica que eu tenho para te dar, baseada em um erro que um dia eu cometi, em uma postura inadequada minha, mas que vai servir, amiga linda, para te alertar, para que você não passe por essa situação e para que você não cometa esse mesmo erro que eu. Imagina agora, amiga linda, que você é uma amiga minha, a minha melhor amiga, e que você está sentada aqui do lado e que eu e você estamos fazendo juntas uma viagem e que eu estou desabafando para você como se você fosse minha melhor amiga e que nós estamos conversando. Aquelas conversas, amiga, que muitas vezes a gente não fala, a gente não conta para os outros coisas que eu já vivi, coisas que eu já errei, mas que eu ainda não revelei. E eu andei esses dias pensando muito sobre essa história, sobre isso que aconteceu comigo, e eu pensei assim, ok? Mesmo que as mulheres, de repente, não venham a me entender ou venham a me julgar, eu acho importante falar sobre esse momento da minha vida. Porque eu acho que esse momento da minha vida, que é a história que eu vou te contar, pode vir a te ajudar a você a entender o seu comportamento, ou então, amiga linda, a entender o comportamento de alguma mulher que esteja agindo desta forma com você, tá? Vou te dizer, essa história se passou há mais de 20 anos atrás, tá? Provavelmente 21, 22 anos atrás. Hoje eu estou com quase 42. Eu tinha uns 21 anos por aí, não tinha mais do que isso. Eu estava morando em Balneário Camboriú, eu trabalhava como corretora de imóveis. Eu era extremamente pobre, tipo pobre, 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 pobre mesmo. E era um sufoco pra sustentar eu, a minha filha, pra trabalhar, todo aquele negócio, né? Então, eu já estava separada, era só eu e minha filha, e eu trabalhava num plantão de vendas. E esse plantão de vendas ficava de frente pro mar, era uma casinha pequenininha, mas muito longe da minha casa. Então, funcionava mais ou menos assim o meu dia. Eu não tinha carro, não tinha nada, né? Eu levantava, aí eu arrumava a minha filha, e eu caminhava, eu acho que coisa de uns 1,5 km, mais ou menos pra deixar a minha filha numa escola, uma crechezinha lá. Deixava ela e depois eu caminhava mais ou menos uns 3 km. Dava 5 km praticamente, porque esse plantão de vendas, ele ficava no extremo oposto da Meramar, em Balneário Camboriú. Então, assim, era todo dia, muito sacrificoso, levar a minha filha até a creche, caminhar até lá. Eu trabalhava o dia inteiro naquele plantão, mas assim, eu tinha fé de que eu ia vender alguma coisa, que eu ia alugar alguma coisa, porque tinha sustento, né? Enfim, na minha família. E eu tinha um amigo, que era de uma outra imobiliária, e ele me admirava muito, assim, por essa força de vontade. Inclusive, quando estava chovendo, ele me dava carona de vez em quando, quando eu pedia pra ele, porque eu tinha que pegar minha filha na escola. Então, não tinha como eu caminhar os 3 km a pé de volta e ainda pegar minha filha na escola e chegar em casa. Aí eu tinha serviço do lar, tinha que dar banho nela, comida nela, janta, né? Tinha que arrumar a casa, todo aquele negócio. E ele começou a adquirir uma admiração pela pessoa que eu era, né? Pelaquela mulher que eu era naquela época. Que, enfim, trabalhava muito, ele sabia de todas as minhas dificuldades. Ele era casado. E quando ele chegava em casa, ele comentava com a esposa dele. E, de certa forma, ele fazia uma comparação entre eu e ela. E, obviamente, eu entendo ela, isso começou a incomodá-la. Por quê? Porque ela era dona de casa e ela tinha uma personalidade mais passiva, menos ativa, menos buscadora. E eu acho que ele queria que ela se sacudisse, se acordasse para a vida. Ok. Aí ele chegava em casa, dizia tudo isso e aí ela começou a se sentir incomodada. E aí ela pensou assim, ó. Hoje eu entendo isso, tá? Mas na época eu não entendia. Ela pensou bem, se o modelo de admiração do meu marido é a Vanessa, eu vou ser como a Vanessa. Só que daí ela cometeu um erro, amiga. Na verdade, foi uma série de erros. Todos éramos muito novos. Ela se inspirou em mim, tentando ser eu no lugar onde eu trabalhava. O que é que eu vou te dizer? Ela foi até a dona da imobiliária. Eu ficava sozinha naquele plantão. E propôs da dona da imobiliária dela trabalhar junto comigo naquele plantão. Amiga, tipo assim, já era uma sobrevivência muito difícil para mim naquela época. Muito difícil mesmo, sabe? E eu ainda ia ter que dividir o espaço, que era um espaço quase morto de cliente, com mais uma outra mulher. Eu botei o pé e disse, não, eu trabalho aqui das nove da manhã às dez da noite. Eu só fico até às dez da noite. Porque a professora da escolinha da minha filha, depois que acabava o expediente, ela levava a minha filha para a casa dela. Na verdade, a escolinha era na casa da professora, né? Ela era parte dos fundos. Então, eu trabalhava e outra, eu não tinha, não tinha assim, ó. É, ah, dia de folga, sábado e domingo. Não, era de segunda a segunda. Então, eu achei aquilo assim, eu me senti atacada. Do tipo, pô, vai estar vindo aqui no meu espaço de sobrevivência. Amiga, seguinte, começou uma guerra, uma guerra. Porque, assim, ela começou a ficar com muitos ciúmes, muitos ciúmes. Por causa que o marido dela, afinal de contas, ficava me elogiando o tempo todo para ela. Eu comecei a ficar com muita raiva dela e muito brava com ela, porque eu não queria que ela fosse para lá, porque eu achava que aquilo era meu ganha-pão e era muito difícil para mim, eu não queria. Amiga, nós nos tornamos, assim, inimigas. Inimigas. E outra, a dona da imobiliária viu que aquilo era uma vantagem. Porque, por exemplo, se ela tivesse duas atendentes, na cabeça da dona imobiliária, ah, gente, ela ia ganhar o dobro. Então, ela começou a forçar a barra dessa moça a entrar lá e eu não, não, não. Amiga, resultado para ti ver a que ponto a coisa chegou. Eu errei, eu errei por uma questão de raiva, por uma questão de ego, de ego. Eu não, naquele momento, eu não tinha sentimentos pelo cara. Eu pensei o seguinte, eu vou pegar o marido dela, essa mulher vai me deixar em paz. Amiga, eu juro para você que eu fiz essa coisa horrível. Horrível. Nós viramos inimiga uma da outra e eu usei aquele ponto fraco dela, que era o sentimento de admiração que o marido dela já gerava por mim, que veio a se transformar, obviamente, em um misto de paixão. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, inclusive nos meus cursos eu ensino isso, tá? Que, para os homens, as coisas são muito confusas. Tesão, paixão, admiração e amor. Nós temos um pouquinho de dificuldade de esclarecer para nós o que é exatamente isso. Mas, mas, amiga, para os homens isso é mais complicado. E aí, amiga linda, eu vou te dizer, eu já era boa de escrever. Eu escrevi um e-mail para ele, que eu sabia que ia tocar no ponto-chave, mandei um e-mail para ele. Depois eu comecei a me fazer, é, de usar o coquetismo. Naquela época eu não sabia que aquilo era ser uma mulher coquete, mas eu fiz aquilo intuitivamente. Aí, depois eu inventei uma situação onde eu e ele pudéssemos estar a sós. E aí, amiga linda, eu ataquei. Fiz mesmo. E aí, obviamente, né, é, isso, eu tinha uma natureza sexual mais solta. Então, pensa, para um cara que tinha visto papai e mamãe a vida inteira, entendeu? Mesmo com 21 anos, eu era bem resolvida. Porque na minha casa nunca se falou de sexo, então eu não via o sexo como algo negativo. Então, tudo aquilo era muito natural. E aí, amiga linda, eu acabei me envolvendo com ele. Eu dei um prazo para ele, até tal dia você teve que sair de casa. Fiz isso, fiz isso mesmo. Foi horrível da minha parte. Ele saiu, eu passei a ter um relacionamento com ele. Aí, outras coisas aconteceram. Aí, depois, realmente, o tempo passou e eu me envolvi emocionalmente com ele. Mas, a princípio, não foi por causa disso que o relacionamento começou. O relacionamento começou por quê? Porque eu... Amiga, voltamos, vamos lá. Vou voltar aqui. Por que esse relacionamento aconteceu? Porque naquela época eu era muito imatura. Porque eu estava com o meu ego aflorado. E porque eu não estava centrada nele, no homem, não. O meu foco era ela. Era ela. Ah, vã, por que você está me contando isso? Porque eu não estou entendendo como é que você está... Querendo me dizer que isso vai se transformar numa dica positiva para mim. Seguinte, amiga. Se você é uma mulher casada, se você é uma mulher que tem um relacionamento, e muitas vezes você vê uma outra mulher flertando, tentando provocar os ciúmes em você, se você vê uma mulher que está iniciando um envolvimento com um homem, alguma coisa assim, não vire a inimiga dela. Não vire, principalmente se essa mulher tiver um QI emocional infantil. Amiga, quando eu tinha 21 anos, eu era extremamente infantil e não dá para a gente esperar um QI emocional maduro de uma jovem de 21 anos, tá? Quando nós temos, a partir dos 16 anos, essa gana por autoafirmação é algo natural de qualquer mulher. Nós vamos parar com isso naturalmente entre a idade de 24 e 26 anos. Dos 16 até, no máximo, os 26 anos, tá? É muito normal que a mulher queira provar para si que ela consegue, que ela é capaz. Uma moça que está andando de minissaia na rua, com 18 anos, ela não está sedenta por sexo, não. Então, no inconsciente dela, ela quer saber se ela agrada de alguma forma os homens. Então, o que eu estou querendo dizer para você, é para você olhar para aquela mulher que, às vezes, está espetando seu marido, provocando seu marido, provocando seu namorado, e se perguntar se ela não estaria fazendo isso somente por uma questão de ego. E se você bater de frente com essa mulher, aí, amiga linda, ela vai colocar mais energia ainda dentro desse objetivo. Então, você precisa agir de uma forma bem inteligente e simplesmente saber jogar com essa mulher, tá? Amiga, é lógico que, às vezes, a mulher desenvolveu um sentimento, realmente sentimento, mas, muitas vezes, não será um sentimento. Vou te contar um outro caso de uma mulher, tá? Que ela foi aluna da Mulher Magnética, inclusive. Inclusive, ela foi numa palestra. E ela estava envolvida com um homem casado. Ela estava numa rixa, numa rixa, amiga linda, para tomar o marido dessa outra mulher. E eu vou te dizer, sabe qual era o objetivo? O objetivo não é porque ela amava aquele cara, não. É porque a esposa do cara era a representação de tudo, 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 tudo aquilo que ela gostaria de ser. Essa mulher pintou o cabelo de loiro, porque a esposa do cara era a loira. Essa mulher tinha uma profissão totalmente oposta. E ela foi seguir a mesma profissão que a esposa do cara fazia. Na verdade, ela tinha um espírito de competição. Ela amava, no fundo, ela amava a mulher que o amante dela, porque ela era amante, né? Tinha dentro de casa. Ela desejava ser aquela mulher. Então, na verdade, ela estava numa disputa, porque a hora em que o, vamos dizer assim, vamos chamar o cara de João, tá? Porque a hora que o João saísse de casa para ficar com ela, para ela seria a suma representação de que ela atingiu o patamar da mulher, que é o ideal para o João, porque ela deduziu que se o João estava casado com a Ana, é porque o João gostava de mulheres como a Ana. Então, ela gostaria de ser como a Ana, amiga linda. Vou te dizer uma coisa. Essa história, olha, cara, é uma história super, super cabeluda, porque eu vou te dizer um negócio. Que no final de todo o desenrolar, sabe o que que se descobriu? que existia um psicopata nessa história. E um psicopata nessa história era exatamente essa Luna. Porque essa Luna, amiga linda, ela estava simplesmente obcecada pela vida que essa esposa, a Ana, levava completamente obcecada. Quando ela cedesse a ela, ela se sentia mais importante, ela se sentia maior do que a Ana. Então, amiga linda, quando existem esses entrelaçamentos, esses triângulos de relacionamentos, você precisa, amiga linda, através do seu feeling, tentar perceber e sentir exatamente o que está por trás das escolhas nossas. Porque um dos grandes segredos da gente se resolver, da gente se sentir bem, da gente ter uma vida plena e da gente viver em paz é nós descobrirmos o porquê nós fazemos as coisas que nós fazemos. Porque, assim, a maior parte das nossas ações, elas são movidas pelo nosso inconsciente. Nós não temos plena razão dentro daquilo que a gente acha que é o real motivo. Então, compete a você se perguntar, olha para a sua vida e tenta entender o porquê que você tomou determinadas atitudes, como, por exemplo, essa semana que eu estava refletindo sobre toda essa história. É lógico que, hoje, com o entendimento que eu tenho sobre a vida, com a vinda da experiência, a minha postura diante de uma situação dessa, ela é totalmente diferente. Mas, naquela idade de 21 anos, extremamente matura, infantilizada, egocêntrica, querendo provar para mim e para os outros, se sentindo atacada, tendo uma mentalidade de... como é que é? De falta de abundância, tendo uma mentalidade de escassez, ok, pela vida que eu tinha, é natural, qualquer pessoa que estivesse numa situação daquela, ou que estiver numa situação daquela, vai ter esse receio da perda, da sobrevivência, ainda mais tendo conflito. Mas, enfim, o entendimento hoje é diferente, mas é importante a gente olhar para a vida da gente e refletir sobre isso, e chegar a essas conclusões. Estou falando isso para alertar aquelas mulheres que estão com algum problema de envolvimento, onde uma mulher está fazendo de tudo para provocar você em relação ao seu marido. Qual é a ação que você precisa ter em relação a isso? É simplesmente não demonstrar estar atacada. É simplesmente não bater de frente com essa mulher. É simplesmente ignorar a existência dessa mulher e até mesmo cumprimentar ela e conversar com ela diplomaticamente para que você não desperte uma fera que existe dentro de todos nós sem que haja necessidade. Amiga linda, deixa eu falar um negócio para você, você está vendo que tem um botãozinho aqui na parte de cima? Clica nesse botãozinho, porque toda vez que eu entrar ao vivo, você vai ser avisada automaticamente. Todos os dias, amiga linda, eu vou vir aqui para dar uma dica para você, para te contar uma história da minha vida, para compartilhar com você uma experiência, para compartilhar um erro, para compartilhar um aprendizado, para abrir meu coração e trocar com você. É uma conversa, como se nós fôssemos a melhor amiga, a amiga linda uma da outra. Porque eu acho que isso vai enriquecer muito a vida de vocês. Eu quero agradecer a todos vocês, porque pelo fato de vocês existirem, cada vez mais eu penso sobre a vida, eu penso mais sobre os relacionamentos, eu faço mais reflexões sobre a minha própria vida. E tudo isso é o que tem me ajudado a transformar cada dia mais a minha vida. Para que eu possa, amiga linda, inspirar vocês também a fazerem essa transformação e a terem esse melhor amadurecimento. Amiga linda, deixa eu te falar, todos os meus cursos, eles foram lotados, não tem como se inscrever agora. Então, a mulherada que está pedindo, está mandando e-mails para a nossa parte de suporte, por favor, amigas, entendam. Realmente eu preciso terminar de responder essas mulheres do Clube da Mulher Magnético que fizeram aí um pacote de 30 dias para poder voltar, amiga, a abrir as vagas. Como, amiga linda, o interesse foi muito grande, a escola da Mulher Magnético foi um sucesso, muitas mulheres se inscreveram. O que nós estamos preparando agora? Nós estamos preparando uma lista de espera para aquelas mulheres que dizem que não, eu realmente tenho interesse, quando abrir um curso vaga para algum dos cursos, me avisa. O que você precisa fazer? Está vendo um link aqui em cima? Clica nesse link que é a lista de espera, amiga linda, para a escola da Mulher Magnético assim que abrir algum dos meus outros cursos. Porque, amiga, nem os 50 mandamentos estão podendo se inscrever agora pela lotação da plataforma, tá? E aí nós vamos estar avisando essas mulheres que se inscreverem. Eu quero deixar um grande beijo para todas vocês. E aí uma mensagem de força para que cada uma, amiga linda, cada uma de nós, que a gente se comprometa com a gente, tá? De nós nos transformarmos a cada dia e sermos a versão melhorada da gente mesmo. Não daquilo que a gente não é, mas daquilo que já existe dentro de nós e que precisa ser melhorado para que a gente, amiga linda, consiga se transformar em mulheres magnéticas, porque a gente consiga se transformar... Para que nós consigamos nos transformar em mulheres magnéticas e assim a gente possa transformar esse mundo muito melhor e a gente possa, dessa forma, ser uma mulher mais feliz. Então, ó, grande beijo e obrigada aí por vocês estarem junto comigo, assistindo os vídeos, assinando a newsletter, compartilhando os vídeos. Amiga, compartilha esse vídeo, compartilha, eu acho que mais mulheres vão gostar de ouvir essa história e o que eu aprendi através do meu próprio erro. grande beijo.